Cadê o vovó? Participa da festa aqui, meu. Traz aí seu amigo macaquinho. Mano, pode soltar aí os cabos. Vem aqui. O Ivan, ele é câmera anos. Você consegue fazer o cabo e filmar ao mesmo tempo? Consegue, Ivan? Então, beleza. Se quiser, vem participar também, Ivan. Fica aqui, ó. Dá um contra plano aqui da nossa festa. Mostra aqui só o que a gente tá vendo. Isso. É, a gente se vira. A semana é festa. A gente vai falar das festas mais loucas desse mundo. Quem sabe festejar de verdade? Quem faz festa tomada? Quem não faz? Tudo mais. A pergunta do leão de hoje é Qual foi a melhor festa da sua vida? Daqui a pouco a gente vai saber Qual foi o cérebro pensante e vencedor de hoje? E pra você refletir durante o intervalo Aí vai a melhor frase dita Por uma celebridade nesse final de semana Eu gostaria de um momento de atenção de todos vocês Vai bebendo refri Daqui a pouco chega meninos trouxer salgado, meninas trouxer doce Porque eu só vejo menino só tem salgado Então presta atenção nessa frase que eu vou falar agora Vamos fazer um brinde Vamos fazer um brinde Um brinde, sabe a quem? Ao Maurício Matar Um brinde ao Maurício Matar Porque Maurício Matar proferiu a seguinte pérola Ele chegou numa entrevista Abaixa o braço Recentemente numa entrevista Que dizem que ele tava pego na girimboca E sabe o que ele falou? Ele falou assim, abre aspas Como cantor Eu só desafino Esse é meu estilo E como ator Eu sou um blefe Só não vê quem é cego Nada como a sinceridade na televisão Maurício Matar falou que ia postar uma revista de homem nu E que ia precisar de lupa pra achar Ele falou isso, não tô brincando, ele falou isso, tá na internet Senhoras e senhores Olha que alegria, olha que diversão Toca música indiana na nossa festa, olha que bosta Vocês tão ouvindo um friru, friru Vou acabar com o meu refri, mano, brincadeira Só vieram os dois aqui, mano, na nossa festa Isso porque eles já tinham Eles já estavam trabalhando aqui mesmo, tá ligado? Nunca ficaram tão felizes na vida A gente convidou todos os VJs A gente tentou fazer um negócio bonito e bacana E é bom que a direção da MTV, a presidência Eu falo com a presidência da MTV nesse momento Que você veja o quanto esses novos VJs Chegando agora, bandinho aí Não sabem nem quem é Quem é Bob Dylan, entendeu? Não sabem nem quem é Rick Martin E aí negam vir na nossa festa Nós estamos aqui a todo esse tempo, tá ligado? E que a direção veja o quanto a gente quer unir E essa nova geração, só que ó Desunir, falou? Outra coisa muito bacana que aconteceu essa semana Aconteceu ontem, eu acho Mas assim, que foi uma certa Uma certa coisa louca de desunião Mas que a gente vai ter que falar Depois de Josi, a nossa grande heroína O mito, a lenda Caetano Veloso caiu Assim como o meu chapéu E o descarga tem todos os ângulos O tombo caiu Meu, Caetano tomou um capote, maluco Você tá entendendo? Caiu no fosso, no palco, em Brasília Coitado, velhinho daquele jeito Tomou um capom ainda, além do mais Vamos ver, por favor, diretor da solta aí pra gente ver Olha aí, tava tão alegrinho, meuzinho Ó, penteadinho, feliz Ó, foi pra galera Foi pra plateia Pô, quem tá filmando esse bagulho? É o Robinho Caiu, velho Caiu, meuzinho Você viu? Coitadinho, ó As pessoas levantam Meu Deus, meu Deus E aí, não tem continuação? Ah, tem no próximo? Solta o próximo pra gente ver a continuação Olha lá, coitadinho Tão velhinho, felizinho Com a guitarrinha Com a guitarrinha vazada Não pode rir, mano Não pode rir Quando uma pessoa cai assim E ele só Um bracinho assim Parecia um passo de capoeira De repente Meu, ele caiu mega, velho Olha E não tem a sequência? Só tem isso? Olha, ele levanta Olha lá, tô bem, tô bem Todo mundo aplaude Viva Caetano Não é qualquer um que derruba Caetano veloz, não Caetano veloz Não cai E se ele cai Ele cai bem Falou? É isso aí Já dizia Vinícius de Moraes Acho que a festa dos sonhos é Quando acontece na sua casa É a hora que todo mundo vai embora, né? Você para e porra Ainda bem que não derrubaram a minha casa e tal Então já deixando a sua casa inteira Já é uma festa dos sonhos E nós estamos nesse momento Tentando ligar pro celular do Felipe Solari Pra saber por que ele não veio na minha festa Esse bunda suja Eu que trouxe ele pra MTV Moleque Me deve respeito E faltou na minha festa Nós estamos ligando pra ele Sabe o que acontece? Ele não atende, meuzinho Robinho, ele não tá atendendo, Robinho O que a gente faz? O que a gente faz? É porrada É porrada Sabe por quê? Porque aqui é Vamos, Curitia! Vai, vovó Grita aí, mano Vamos, Curitia! Tá de boca cheia A pergunta do Relan de hoje foi Qual foi a melhor festa da sua vida? Nesse exato momento Não diga alô Diga Bora, Chicão! Alô? Bora, Chicão! Ah, vozinha Oi, quem fala? Aline Aline, de onde você fala? Sorocaba Sorocaba, que legal Ah, oi, Lili Você tá feliz? Tá no clima da nossa festa? Tô Você tá dançandinho com a gente? Tô Levante e dança um pouquinho assim Igual nós Tô dançando Tá dançando mesmo? Aham Qual foi a resposta da sua... Da sua... Da sua... Da sua... Da sua resposta? Foi a festa que teve Karaokê e eu cantei Alô, Galerica Voica e a Jó Bismarck Essa música é da Angela Bismarck Ela que escreveu essa música E no karaokê tem que cantar a versão dela mesmo Olha, muito obrigado Você quer mandar um beijo pra alguém? Pra vocês, pras bloguetes Pra... Pra fã e pra... Nossa, mano Eu achei que era tiro E eu mando um beijo pras bloguetes também E se você ainda não é bloguete Entra no mitv.com.br Barra Marcos Mion E beijo pra todas elas que estão agora comentando Foi eu mesmo que comecei agora no intervalo Um beijo pra você E vamos Que prefieres? Comer todas as comidas em estado líquido Ou em estado gaseoso Prefiro comer em estado líquido Que acho que aí enche mais da sensação que você tá cheia e saciada Você prefere o quê? Você fuma, né? Você vai preferir gasoso Estado gasoso Porque eu poderia fazer aquela brincadeira várias vezes Puxo meu dedo Puxo meu dedo Ai, que bugue ele pensou na nossa diversão Aquela brincadeira Você viu quem tava falando ali? O Bento A Dani Calabresa também não veio na nossa festa Ela falou que tem show Show Tem show Segunda-feira tem show Quem faz show segunda... Olha o que eu faço aqui, ó Dani Calabresa Ó Quem tem show segunda-feira, Dani Calabresa Que desculpinha E o Bento Caso você esteja ligando na televisão agora O Bento falou que não vinha no nosso programa Sabe por quê, meuzinho? Porque a gente chama ele de viado Quando? A gente guardou isso com o maior segredo, meu A gente falou pra ele Quando a gente pegou ele, tipo A gente falou Bento, na moral A gente não vai falar isso pra ninguém, velho Tá tranquilo, sabe? Você é galã Tem sua carreira de galã Pegava a Claudio Hanna Lá, lá Aí falou A gente não vai contar pra ninguém A gente nunca contou, Bento De verdade, velho Sério mesmo